Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal Sertão Pé de Serdarari Pessoal, estamos aqui domingando Hoje é domingo Por volta de umas 10h30, 11h da manhã Estamos aqui pegado, tirando palma Onde a gente precisa tirar 6 mil raquetes Tá aí o Rony e o Magrela ali Botando pegado Cada um com a faca Retirando muda de palma pessoal Vamos ter que tirar 6 mil muda de palma hoje Para a gente colocar ela para murchar Para daqui a 8 dias a gente estar fazendo o plantio dessa palma pessoal Pessoal, outra coisa Peço a vocês que, quem gostar dos nossos vídeos Se inscreva, compartilhem pessoal Deixem o joinha Isso ajuda a fortalecer o canal Ajuda-nos a manter o canal pessoal Afinal pessoal, a gente faz muita pesquisa aqui sobre palma Implantação de palma de várias formas E com isso aqui, todo mundo sai ganhando Vocês saem ganhando que estão aprendendo A gente também que está lutando aqui Descobrindo novas conquistas pessoal E é isso aí pessoal Vou estar mostrando um pouco aqui para vocês Veja aí ó A quantidade de palma Que a gente está tirando Aqui pessoal Um detalhe A gente já vem tirando a palma Carrinho de mão aqui A gente já vem colocando o esterco no meio da palma Daqui para frente a gente ainda falta colocar Mas vamos já colocar esse esterco E olha aí pessoal Aqui pessoal, a gente vai contando A casa sem Sem Folhas de palma Sem raquete de palma A gente coloca uma pedrinha aqui A gente não está se perdendo Magra vem colocar aqui mais uma pedrinha E veja aí ó Como é que a gente está tirando A gente está tirando essa palma Hoje não vai dar tempo para a gente carregar ela Que é domingo Porém a gente vai tirar a engalhada De folha Vamos colocar aqui por cima Vamos estar cobrindo essa palma Para que ela não escalde Detalhe pessoal Ela é uma palma mais resistente Nesse sentido De queimar De que a orelha de elefante Porém Não podemos deixar ela ficar escaldada Veja aí ó Como é que a gente Está retirando essa palma Aqui a famosa palma Língua de vaca Ou a palma gigante Outro detalhe pessoal A gente já está Implantando essa palma Em breve a gente quer estar plantando 100 mil mudas dela Essa semana só é 6 mil Mas em breve a gente quer estar plantando Pensando aqui em um plantio mecanizado Um corte mecanizado pessoal Aliás Veja aí ó Vamos estar mostrando aqui a orelha de elefante Aonde ela vai dificultar mais esse corte No sentido da máquina Que estamos pensando É claro que já tem outras máquinas aí Já adaptadas para fazer um corte da palma Porém na enciladeira que a gente está pensando Não vai dar certo A orelha de elefante Porque essa enciladeira vai levar Esse corte assim pessoal E a orelha de elefante Ela acaba ficando uma Filheira de palma muito larga Veja aí Enquanto a gigante Ela permanece Mais uniforme Ela cresce Mais para cima Enquanto a gigante É mais lateral A palma gigante Ela A tendência dela pessoal É crescer mais para cima É Uma Coisa que a gente acha bom trabalhar com ela aqui É que a orelha de elefante A gente não fica vendo o terreno embaixo O solo Então Aonde tem palma pessoal Vocês sabem que Junta muita cobra É inevitável Rato Prear Então a gente Acaba aqui Trabalhando com mais medo Porque a gente não tem acesso A visão do solo Enquanto a orelha de elefante pessoal Veja aí Não é o recomendável Mas a gente trabalha até de sandália Se for o caso Veja aí Uma palma aqui Pessoal Um detalhe aqui Onde tem uma Cochonilha de carminho aqui Porém já totalmente controlada Ela já Está seca Bem interessante Pessoal E é isso aí Pessoal Vocês que se inscrevam aí Nos nossos vídeos Compartilhem Deixem o joinha pessoal Isso ajuda Nos a manter o canal Outra coisa pessoal Peço a vocês Desculpa Por alguma falha É na hora que a gente Está falando Algum erro no vídeo Porém pessoal Eu não edito nada Do jeito que a gente Faz o vídeo Aqui na roça Eu já jogo Direto no canal Tchau